Troll, eu duvido. De novo você com essa porra de eu duvido, Fidelho? Puta merda. Sim, Troll, porque você é tão trouxa que é só falar isso, que você faz qualquer coisa. Isso é uma grande mentira, Fidelho. Eu não sou nem um pouco influenciada. Eu duvido que você se fantasie de palhaço e faça as crianças rirem. Duvido é, você vai ver seu mate. Vou ser o palhaço mais engraçado da história da humanidade. Puxa, esse Troll é uma vergonha mesmo. Oh, chegou o palhaço mais divertido da galáxia. Olá, crianças. Oh, socorro. Um monstro assustador. Eu não sabia que eu era tão feio. E olha que eu ainda não tinha colocado a roupa de palhaço. Eu sou ra whichei do nosso portão Jersey. Eu estou aqui quem era de Trollho. Eu gostaria muito de dar um tempo certo. Noono para eu sortir seu FROM, da gente. Uma empresa momentânea. Eu estou precisando especial. Eu falei e do Very batchou. O que é isso?